Lázaro Barbosa, de 32 anos, nasceu em Barra do Mendes, no sudoeste da Bahia. Aos 19 anos de idade, ele cometeu seus primeiros assassinatos, como consta em sua ficha criminal, que inclui homicídio, estrupo, roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o laudo crinicológico divulgado pelo G1, o homem tem uma personalidade agressiva, ausência de mecanismo de controle, dependência emocional, impulsividade, estabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. Segundo as autoridades, Lázaro tem total consciência de suas atitudes, o que enquadra no perfil de assassino em série. Percebe-se que todos os crimes cometidos estão diferentes, relacionado à dependência química, fato do qual não tem autocontrole, haja vista uso abusivo de bebidas alcoólicas antes de suas reclusão e vício no crack após a prisão.